Caracosa, desiste! O Danilo Amaro Calício, vai ficar forte! Vem cima, negão! Vem cima, negão! Vem cima! Vem aqui, Timê! Vem! 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 Obrigado. 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 Não se faz aqui. Fica aí até o final. Não se faz aqui. Não solta a FIT, FIT! Ok, deixa eu pular os dois! Deixa eu pular os dois! Deixa eu pular os dois! Vou botar vários seus passados da FIT, Marco! E dar uma pausa de Jornal, tanto para o Jornal do Rio! Atenção, todos os campeonatos da área da pesagem! Por favor, todos os campeonatos da área da pesagem! Vamos! Ei, para, o público! Perde a Jornal da França! Tens, tantos e tantos, a pesagem! Mas tá parado, ô! Ainda não, ainda não, ainda não. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL